Eu era calmo aí, eu ia arrumar agora mesmo Mas o cara sabe como eu sei, que eu não sou o pé Foi o Barley, Barley, que me chamou desse vício Isso não explica não, mas eu prometo que você não vai me ver O iPhone 5 então, foi comediado Eu fiquei, foi retado, fui no mega nos galhados Eita, que merda Eu era grande, irmão A bola na internet, me apaixonou Melhor que o vídeo é o que ele vive, meu irmão ganhou Desgraia, a mina te deu fora do nada Mas também com essa cara de tava O cabelo parecendo o sanguí Tu é feio de rir Tu parece o sanguí Tu é feio de rir